Agora a gente vai pra cozinha, vamos sonhar junto? Eu adoro falar essa frase, Raul Seixas já disse, né? Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto, é realidade. A gente vai transformar esse sonho em realidade hoje aqui, né? Pra Júlio, tudo bom? Tudo bem. Muito bem, imitando o Raul Seixas aí pra introduzir essa delícia dessa receita na nossa tarde de hoje. Essa é bem gostosa mesmo, viu? Quem que não gosta de sonho de padaria, né? Ah, é difícil, né? É, eu também. Pizza, essas coisas, né? São unanimidades. Batata frita, né? E aí você deu um jeito de deixar ele ainda mais bonito, colocando um chocolate no meio. Então, vamos fazer, fizemos de chocolate, também fizemos com creme, com creme com xerém de amendoim. Então ficou bem bacana. O que que é o xerém de amendoim? É um amendoim triturado, né? Na grande verdade é só amendoim triturado. Mas em pasta? Não, não. Só trituradinho, pedacinho. Já vende até em pacotinhos. Que já dá aquele saborzinho especial. Isso, aí você mistura no creme e já fica bem legal. Bom demais, né? Eu tô gostando daqueles piquititicos ali, os mini sonhos, delícia. Eles já tem bombado de recheio. Aqueles tem. Eu já pus uns aqui, ó, que eu acabei de fazer a massa. Ah, é? Que é o assado, né? Tá, pra mostrar a diferença, né? É. E aqui eu acabei de fritar uns aqui, ó, como ele fica levinho. Pega um assim que a gente já percebeu. Deixa eu lavar a mão. Aí, inclusive, eu posso te ajudar se você precisar. É. Tô aqui pra ajudar também. Pera aí. Olha, ele fica bem levinho, né? O segredo dessa massa é a esponja. Que delícia! Você tem que fazer a esponja, ele fica bem fofinho na hora que você frita, senão ele fica cru dentro, entendeu? Entendi. Esse eu acabei de fritar pra... Você vai contar os segredinhos pra gente daqui a pouco, então, né? Exatamente. Deixa eu passar os ingredientes primeiro, você já anote tudo, pra depois prestar atenção aqui no modo de fazer, que também é importante. Vamos lá? Ingredientes da massa. Você precisa de meio quilo de farinha de trigo. 500 gramas de farinha de trigo. 50 gramas de fermento pra pão. 50 gramas de fermento pra pão. 100 gramas de margarina. 100 gramas de margarina. 100 gramas de açúcar. Vai pouco açúcar na massa, né? Vai pouco, é. 100 gramas de açúcar. E dois ovos. Além de uma pitada de sal. Uma pitadinha de sal. E três gotas de baunilha, porque a baunilha realmente deixa... Dá um sabor. Mais gostoso, mais cheiroso, né? É, dá um sabor muito bom, né? Eu adoro. Agora, gente, já pode anotar os ingredientes do recheio, esse recheio de chocolate, tá? Meio litro de leite. 500 ml de leite. Uma xícara e meia das de chá de açúcar. Seis gemas passadas na peneira. Tem que tirar a película, então, né? Exatamente, é. Tá. Pra não ficar aquele cheiro, né? De ovo, né? Tá. 50 gramas de amido de milho. 50 gramas de amido de milho. 40 gramas de manteiga. Uma colher das de chá de essência de baunilha. E aí que é a diferença, então, né? 150 gramas de chocolate meio amargo. Exatamente. Hum, é só isso que eu juro. Eu já derreti o chocolate no micro-ondas, ó. Acabei de derreter, ó. Já tá prontinho. Então, Regiane, vamos começar fazendo a esponja, que é o mais importante dessa receita. Tá. O que que eu fiz? Eu peguei o fermento, né? Vou colocar um pouquinho de farinha daquele meio quilo mesmo. Você põe um pouquinho. Nas duas colheres? Nas duas colheres. Tá. E a água. Deixa eu perguntar enquanto você faz isso. Uma coisa que me chamou a atenção. Por que que na receita da massa você colocou margarina e na receita do creme você colocou manteiga? Tem alguma diferença com o resultado ou tanto faz? Não, na verdade, tanto faz, mas se você colocar a manteiga, ela fica sempre um pouquinho mais gostosa, né? Ah, a manteiga é sempre melhor. É, é sempre melhor. Tá. Sem sal, né? Mas não tem... É, sem sal. Tá. Mas na verdade não vai alterar muita coisa, não. Ah, é? É, não vai alterar muita coisa. Então, não tendo manteiga, não tem problema, pode fazer com margarina, né? Exatamente. Tá bom. Não tem perigo. Então, primeiro é o fermento, um pouquinho da farinha. É, esse aqui é a esponja, ó. A esponja é isso aqui, é essa massinha, né? Você mexe bem. E você... Essa esponja, Regina, você vai cobrir ela, entende? E deixar mais ou menos ela dobrar o tamanho. Ah. Entendeu? E não agrega os outros ingredientes, é só isso. Agora não, é. Por enquanto é só isso, é. Quanto tempo ela leva? Leva mais ou menos uns 20 minutos. 20 minutos. Quanto... É lógico que não vai dar tempo de a gente fazer tudo. Aham. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar fazendo o recheio. Aham. E aí, a gente mostra fazer a massa, que eu já trouxe uma outra massa pronta. Ah, já tem a massa pronta. Entendeu? Tá. Aí, vamos começar no recheio. Uhum. O recheio a gente vai colocar. Então, aí depois dos 20 minutos, aí agrega o restante dos ingredientes. Exatamente. É isso que não vai dar tempo de mostrar. Não, vai dar tempo, a gente vai agregar mesmo não estando... Mesmo não estando depois dos 20 minutos. Porque não que... Deixa ela crescer um pouco. O que que vai acontecer? A esponja, ela vai crescer mais rápido. Mas você fazendo sem ter esse tempo, ela vai demorar mais 5, 6 horas até crescer. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Ela vai demorar muito mais tempo para... Então, isso agiliza o processo. Agiliza o processo. Mas não interfere no resultado da maciez? Não. Tanto que eu trouxe aqui, ó, uma sem... Essa aqui é sem ter feito a esponja, que eu fiz aqui. Tá. E essa aqui eu também fiz aqui com a esponja. Olha a diferença da massa. É, ela tá maior. Entendeu? Parece mais aerada. Ela fica aerada. Aham. É, só vai adiantar o processo, né, de... Famoso adiantar o lado, né? Tá. Então, aqui a gente vai colocar o leite, né? E vamos deixar um pouquinho aqui para dissolver o almídeo. Tá. Então, a diferença do creme da baunilha, que é o tradicional do sonho, para esse de chocolate, é só incluir... O chocolate. O chocolate meio amargo. Exatamente. Não tem nada que pôr nem o que tirar. Não. Exatamente nessas quantidades também. Exatamente nessa quantidade. Beleza. Aí, aqui, ó. A gente vai colocar todos os recheios. Uhum. Os ingredientes do... Do recheio, né? Uhum. O açúcar, o leite. A manteiga. Vai precisar... É. Sobrar mais um pouquinho aqui. Não pode perder nada. A gente tinha que ter proposto, né? Não pode perder nada. Achei que fosse para depois. Não, não. E aqui, a baunilha. A baunilha. Ai, gente, como eu gosto desse perfume. Eu não resisto a fazer isso aqui, ó. Nossa, que cheiro bom. Muito bom. É bom, né? É bom. A baunilha é muito bom. Bom demais. Esse perfume da baunilha já vai me dando... Já vai me abrindo apetite na hora. Aí, aqui, a gente dissolve a... O amido direto no leite. O amido, é. Antes de colocar. Então, você levou para a panela a manteiga. Sim. Parte do leite. Outra parte você colocou aqui no amido. O açúcar. E as seis gemas passadas na peneira. Isso. E a baunilha. E a baunilha. Agora, a última coisa. Tem que esperar derreter a manteiga antes de agregar o amido? Não, isso é independente. Aqui, na verdade, a gente vai ter que esperar... É ferver, né? Hum, tá. Depois de ferver... Obrigado, Regina. Imagina. Aqui para ajudar. Não só para comer, né? É porque a gente... Eu já trouxe também um já pronto, porque a gente não sabe, às vezes, o tempo, né? Que... Parece que a gente está tranquilo, né, diretor? É. Então, aqui, a gente vai fazer o recheio do sonho. Do sonho. E como é que a gente sabe que ele já está no ponto? Então, porque ele vai engrossar, né? Ele vai... Na hora que tiver uma consistência como aquele que está aqui já de chocolate... Mas ele chega a soltar do fundo da panela? Tem que soltar do fundo da panela, exatamente, é. Olha que delícia de consistência, gente. Ai, que creme bonito. Olha. Esse já está misturado o chocolate. Aham. E aí, no final, o creme já está bem quentinho, o chocolate é a última coisa. Ah, se bem que ele está derretido. É, já está derretido, né? Hum. Hum, está bonito isso, hein? E cheirosíssimo. Não, fica muito saboroso. Hum. Aí, você pode fazer a variação com... Tem umas coberturas, uns chocolates que já vendem, já para ser recheado e tal, né? É que eu preferi fabricar, né? É. Mas tem já. É, fica mais gostoso também. É, fica mais gostoso, né? A gente faz em casa, né? Pode ser que a durabilidade seja um pouco menor, porque tudo que a gente faz em casa... É. Não tem conservante. Não tem conservante, não tem nada disso, né? Então, vai durar um pouco menos. É, exatamente. Mas eu sou super adepta do passe em casa. Mas, Regina, você sabe que esse de chocolate, ele pelo menos... Esse frito, pelo menos uns 5, 6 dias ele fica legal. 5, 6 dias? É. O creme também? O creme fica legal e a massa também. Agora, o assado, ele já começa a endurecer a massa. Hum. Inclusive, vocês vão ver aqui, você lembra o que é? Logo no dia seguinte, né? Você faz... É, não, ele já começa... Não é que ele fica duro. É. Ele começa, né? A endurecer, né? Tá. Então, o frito, nesse caso, pensando na durabilidade, é melhor, então. O frito, isso, é melhor. Precisa esperar primeiro dar o ponto antes de pôr o chocolate? Já pode pôr, Regina. Você pode pôr pra mim, por favor? Aqui, Regina. Aí, aqui eu vou mexendo, ó. Não pode parar de mexer assim, não. Olha que delícia essa cena que eu adoro, gente. Esse chocolate caindo na panela. Ô, meu Deus. É, fica muito gostoso esse de chocolate. Uma delícia. E tem que ser chocolate meio amargo? É, eu prefiro, mas pra não ficar tão doce, né? Não fica tão doce, ele quebra um pouco, né? Não fica tão doce, ele quebra um pouco, né? Fica muito enjoativo. Ó, ficou pronto, Regina. Olha, que bonito que fica, né? Agora, se o pessoal que tiver em casa quiser fazer mais cremoso, é só diminuir a quantidade de amido. Tá, coloca um pouco menos. Aí ele fica mais, não fica tão, né, tão... Dá pra usar esse creme também pra recheio de bolo? Dá. Dá, fica bem legal, né? Que nem esse aqui, ó, eu fiz um pouquinho mais... Um pouquinho mais molinho do que esse outro, né? Menos consistente, né? É, é só diminuir o amido. Tá. Aí é o gosto do pessoal, né? O gosto da galera de casa, muito bom. Aí vamos pra massa, ó. Nossa, como já cresceu. Você viu como ela cresceu? Legal, ó. Olha aqui. Aí, então, aqui a gente vem... Já tá bem aerada, ó. Já tá bem aerada. É. Aqui a gente só vai misturar todos os ingredientes. Uhum. Tem uma sequência certa pra explicar? Não, não, não precisa. Não precisa se preocupar com isso. Tá. É só colocar a manteiga ou a margarina, o que você preferir. O açúcar, os dois ovos. Vai tudo pro bolo. Tudo pro bolo. O sal. E a gente coloca a mão na massa? É, a mão na massa, não tem jeito. E a baunilha no final. A baunilha no final. Tá. Vou dar uma cheiradinha antes de levar pra pia, como eu gosto desse churinho. Ah, a baunilha é demais, né? Demais. Aqui, essa massa aqui é rapidinho. Dejane, ó. Precisa descansar depois que fizer o trabalho todo de amassar? Precisa. Precisa. Vamos colocar aqui na... Vai pra pia, como a gente diz, né? Isso, é. Em casa vai pra pia. Casa é pia, né? Aqui é pro nosso balcão. É verdade. E aqui, ó, pode estar... Às vezes, como depende muito da farinha, ela precisa mais um pouquinho ou não. Aqui, no caso, vai precisar. Vai precisar. Então, eu já trouxe aqui, ó. Aqui. Porque tem umas farinhas que puxam mais líquido e outras menos, né? Colocar bem na frente. O pessoal não vai conseguir. O segredo dessa massa, Regiane, é essa esponja aí pra ficar mais rápido, né? Pra você não ficar três, quatro horas esperando ela crescer. E sovar ela bem. Tá. Tem que ficar pelo menos vinte minutos fazendo isso aqui, ó. Ah, é? Vinte minutos, meia hora, sovando. Pra ela ficar bem legal. Esticando a massa também, né? Esticando, sovando, é. Tá. Né, ó. Você vai sovando ela. Entendi. É? Ela vai desgrudar completamente da mão, aí ela tá boa. Tá. Então, vai colocando farinha. Me diz uma coisa. Mas em casa, no nosso forno convencional, a gente consegue o mesmo resultado que aqueles fornos da padaria? Aí é que tá, Regiane. E ontem, eu faço todas as receitas que eu venho aqui, eu faço em casa. É. E eu no forno, o de casa, tem um problema. Hum. Tem aquela, embaixo, aquele ferrinho fica, fica amarelo, né? Tá. Então, aquilo deixa queimar embaixo e fica cru em cima. Hum. Então, o que você tem que fazer? Colocar uma bandeja, uma forma com água. Tá. Tampando aquilo e, ao mesmo tempo, dando vapor. Ah, é aquele truque do potinho d'água pra evaporar. Não, não. Mas ali não é só o potinho. Ali você tem que cobrir mesmo. Ah, tem que ser em tudo. É, porque senão, o que que acontece? Aquela, aquela, aquele fogo, aquele negocinho, como é que chama? Aquele ferrinho que tem, né? É a resistência. A resistência, exatamente. A resistência, ela vai queimar embaixo e em cima ela fica, fica crua. Entendi. Entendeu? Aí eu, e fazendo, eu sempre faço na padaria, eu falo, olha, o que tá acontecendo, né? E aí é que eu cheguei a essa conclusão e reparei. Pra não ter erro mesmo, a melhor coisa é fazer frito, né? E aqui a gente vai fazer isso mesmo, colocando direto na panela, né? O óleo tem que tá bem quente, Fran? Não. Não? Não. Como é que a gente sabe? Aí é outra coisa, o óleo tem que tá morno. Ah, é? Aí o óleo tem que tá morno, né? Porque senão ele vai só dourar por fora e vai deixar cru por dentro. Exatamente. Entendi. E ele precisa cozinhar a massa por dentro também, né? Precisa cozinhar por dentro. Entendi. Senão ele fica um fiasco, né? Bom, vocês profissionais da cozinha têm, muitas vezes, termômetros, né? Pra colocar aqui no óleo, pra medir a temperatura certa. E em casa, como é que a gente sabe? Olha, você faz o teste da farinha. Um pedacinho de massa. É, ou a massa você coloca, né? Quando ela der aquela subidinha, é porque tá bom. Ah, tá. Você entendeu? Tá certo. Agora, o sonho, Regiane, ele tem que ser bem devagarzinho pra fritar. Se você tiver pressa, ele realmente... Bom, a massa tá praticamente pronta, né? É que você tem que mexer 20 minutos, meia hora, né? Em casa, a massa mais. Entendi. Aí você vai colocar de novo no bowl. E vai descansar. Mais meia hora, 40 minutos. Tá. Então descansa uma meia horinha. É. Enquanto isso, você pode preparar o creme, ou outras variedades de creme também. Ou vai descansar também junto com a massa, e depois você... Exatamente. Resolva o trabalho, né, Tatiuli? Exatamente. Dependendo da força que a gente faz ali. Se de repente eu tenho uma batedeira em casa, daquelas que bate massa, eu posso usar? Também pode fazer. Mas o legal dessa massa é você sovar ela bem, né? Então na batedeira, você pode fazer na batedeira e depois acabar na mão mesmo, né? Pra sovar ela bem. Tá. É legal pra gente sentir mais a textura da massa. É, entendeu? Sentir na mão. Aqui agora vamos ter que fazer uma limpezinha pra gente... Uhum. Show. Bom, enfim, eu já deixei umas... Já tem uma pronta aqui, né? Já deixei umas prontas e deixei a massa pronta aqui também. Qual que a gente vai usar? Essa que cresceu mais aqui? Exatamente. Essa, né? Então tá. Vamos usar desse lado aqui, que esse ficou meio... Eu passo pra cá. E pra montagem, como é que... Então, Rejane, essa aqui é aquela massa que eu fiz a esponja. Essa é aquela outra aqui, vai demorar três horas. Vai demorar mais pra crescer. Eu já fiz pra mostrar a diferença. Tá. Aí a gente abre com a mão mesmo, assim, ó. Mais ou menos... Uma... Grossura de dois centímetros. Tá. Aí eu trouxe aqui uma... Você pode pegar um copo, ou o que quiser, né? Uma xícara. Que tiver mais fácil. E faz o corte. Faz o corte. Aqui, ó. Eu já deixei umas crescendo, ó. Ah, depois que faz o corte, você tem que deixar crescer mais um pouco. Tem que deixar... Aí vai crescer mais uns 20 minutos, 15 minutos. Tá. Ó. Então ela tem três etapas de crescimento, essa massa. Três etapas de crescimento. Primeira a esponja. Isso. Depois que você agregou todos os ingredientes. E depois que você modelou. Exatamente. Tá. Daqui dez minutos, isso aqui tá já... Ó, 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 essa aqui que eu pus. Ó, que belezinha. Na hora que a gente começou, ó. Vamos fritar, ver como a gente fica. Ó, que legal. Então a gente percebe que ela é uma massa... Vamos mostrar bem de pertinho aqui, antes de você fritar, ó. Ela é uma massa que vai ficar com aspecto de que tá aerada mesmo por dentro. É aerada, ela vai ficar aerada, ó. Tá vendo, ó. O óleo não pode estar muito quente. Tá. Tem que estar morno, senão ela vai ficar crua dentro, né? É, aí não fica legal. E ela cresce no óleo também, né? Ela cresce, ela vai dar uma estufada. Ó, aqui, a assada. Olha! Olha que legal que tá. Tá douradinha. Já tá praticamente pronta, ó. Espetacular. Deixa eu tirar pra mostrar aqui pro pessoal. Hum! A assada, então, como você recomendou, é melhor comer no dia, né? Eu prefiro, eu acho que no dia fica melhor. Ela fica com uma consistência mais interessante. Ó, vou deixar aqui, ó. Essa é só cortar, depois esfriar, né? É só cortar e... Cortar e rechear. Exatamente, só. Tem algum segredo pra rechear? Ou tem que cortar como um pão de sanduíche? Não, normalmente, deixa até metade, assim. Eu vou pegar, essas aqui eu fritei agora há pouco, né? Tem que deixar um pedaço, ela unida, né? No final. É, não é obrigatoriamente, mas é, vai... A maioria das pararias fazem isso, né? Ó, a massa tá bem assadinha dentro, ó. Tá vendo, ó? Que legal a frita. Aí você põe o recheio. Ai, que delícia, meu Deus do céu. E como é que fica essa coisinha aparecendo em cima? Faz um furinho em cima pro recheio sair por cima? Ou você só coloca uma bolinha de chocolate? Não, ali, não, não, não. Ali eu que fiz o... Coloquei uma bolinha de chocolate. Faz uma bolinha por cima. Aí eu coloco aqui, ó. Aqui tá aquele açúcar de confeiteiro. Ó. Que delícia, meu Deus. E dá aquela brincadinha por cima daí, né? É. Com o açúcar. Aqui, ó. Ah. Gente, o que delícia. Essa ficou legal, ó. Aí você quiser fazer aquele... A bolinha de cima. Só pra fazer o... Fazer aquela graça, né? Fazer uma gracinha, né? Só pra dar um pouquinho mais de vontade. Vamos colocar esse que fez agora, que tá mais... Vamos, tá mais molinho. Mais molinho, né? Ó, que delícia, meu Deus do céu. Só pra dar um pouquinho mais de vontade, né, gente? Ai, meu Deus, que delícia. Só fazer a decoração. E aí, me diz uma coisa. Essa quantidade de massa que você fez, quantos desse grande rende? E se eu quiser fazer do pequeno? Você tem uma ideia? Então, olha, do pequeno dá mais ou menos uns 30. Uns 30. Essa quantidade de massa. E do grande dá 12. 12. 12. Tá. Ó, você tá vendo? Você tem que fritar bem devagarzinho, ó. Ó, já deu uma enxadinha já, né? Porque o óleo tem que tá... O óleo tem que tá... Tá frio. É bem morno. Senão ele vai ficar cru dentro, entendeu? Uhum. Imagina. Dá pra ver que ele não tá nem fazendo borrinha. Você tá vendo que ela já tá subindo, tá, né? Tá certo. Hum, sonho de padaria. Sonho de padaria que você vai fazer na sua casa. Coisa boa, né, gente? Fácil, prático, né? Tranquilo de fazer. Tem algumas etapas da massa aí que você tem que respeitar, essa coisa do crescimento. O creme também muito facinho de fazer. Adorei essa receita, viu, Frantiúlia? Arrasou. Aqui o assado, ó. Ó como a massa ficou assadinha, bonita. Também, né? Tá vendo? O recheio inteiro, né? É. Aqui, ó. Aí é só a gente... Ó, esse aqui eu abri inteiro pra mostrar que fica realmente... Uhum. Só tomar cuidado no forno de casa com esse... E essa quantidade de recheio dá perfeitamente pra você rechear todos... Dá, dá, dá. ...da receita que você indicou. Agora, a quantidade de recheio que a gente coloca é o quê? É tipo uma colher de sopa, né? Uma colher de sopa. Então, esse não fica muito enjoativo, né? Muito... Muito recheio e pouca massa, né? Aí fica meio enjoativo. Tá bom. Ó, Regiane, ali, ó. Eu coloquei um pra você experimentar. Ó, esse já tá pronto, ó. Tá vendo, ó? Hum. Ó como ele fica levinho, ó. Bonito. Muito bom. Entendeu? E aí coloca num papel absorvente. Coloca num papel, né? Aí, ó, se quiser... Ó que legal, ó. Já coloca mais um. Massa bem levinha. Ó. E é legal fritar um por um? Ou você pode colocar de duas cores? Não, se tiver a panela... Se tiver a maior a panela, pode fritar dois em dois, não tem problema. Pode ser? Só que sempre, sempre lembrando que o óleo tem que ser fraco. Não pode pôr em um óleo quente, que senão ele vai ficar cru dentro. Porque eles têm o perigo de grudar quando tá na panela ou no outro? Não, se que nem nessa aqui já não tem como colocar dois, né? Porque aí eles vão começar a um brigar com o outro aqui. Eles não vão se dar bem na panela. Eu vou entrar em conflito aqui. Tá bom. Vamos lá, então? Vamos, vamos provar. Quero experimentar. Vamos lá. Dá pra deixar ele aí fritando devagarzinho? Dá, a gente deixa aqui. Tá. Então tá bom. E aí, eu vou experimentar essa maravilha. Ó, eu coloquei um frito e um assado. Ah, tá, pra ver a diferença entre os dois. Muito bom. É legal porque imagino que no resultado final deve dar uma diferença... Dá uma diferença legal. E tem gente que não gosta de fritura, né, Regina? É. Tem gente que até gosta, mas tá evitando. É, entendeu? Então é uma ideia nova também, né? Esse é o frito. Esse é o frito. Vamos lá. Tem que ser com a mão. Tem que ir com a frifaca aqui. Não dá pra comer sonho. Não, tem que ser com a mão. Tem que ser com a mão. Ficou bom? Olha aqui. É legal que a massa fica bem... Olha aqui, Ana. Fica bem rechada. Que massa espetacular, não tá bom? Que massa leve. Ó, Simone pirando ali. Fica tranquila que um aqui é seu. Desesperada, precisando de um. Tem sonho pra todo mundo aqui. Vamos sonhar, gente. Vamos sonhar todo mundo junto. Olha isso. Tem plateia hoje, hein? Tem bastante gente querendo sonho, hein? Você gostou desse recheio de chocolate? Fica bom, né? Nossa, nem consigo. Deu uma mordida tão gigante agora. É muito bom. Ao mesmo tempo que a gente sente a baunilha, do creme original, tem o chocolate junto aqui, dizendo me coma mais, porque tá bom, viu, gente? E a massa, olha, é uma massa de sonho das mais leves que eu já comi até hoje. Ela fica bem levinha. Fica bem levinha. Olha, você vê que a gente fez aquela massa, acabamos de fazer. Olha como ela já tá, ó. Olha como ela já tá, ó. Mais cinco minutinhos e ela fica, entendeu? Na hora que você põe, ela... Maravilhoso. Agora deixa eu ver o assado. Eu provo o assado, é. Tem tempo ainda, né, diretor? Dá pra perceber a diferença já na... Já na textura, né? Na textura da massa, só de pegar. A frita fica mais macia, fica mais molinha. Fica mais macia, exatamente, é. Olha aqui, ó. Bonito também, hein? Vamos ver, espetacular. Adoro me lambuzar com essas coisas, gente. Ah, chocolate é... Fica bom, certo? Muito bom também. Fica muito bom também. Dá até uma crocância na massa embaixo. E fica mais crocante, né, porque... Agora, esse forno aqui, esse forno aqui da... Do estúdio aqui, nosso, né, da Gazeta, ele é legal porque tem três andares, entendeu? Então não tem, não precisa você colocar aquela bandeja. Agora, em casa, normalmente é só dois, entendeu, Regina? Então você não pode esquecer de colocar essa bandeja embaixo, senão vai queimar embaixo, ficar cru em cima. Depois não vai dizer, ah, o Flutu ensinou errado. Que ela vem lá na padaria falando. Gente, de lamber os dedos e mais um pouco. Maravilhoso. E aí, essa padaria fica aonde, Franchiuli? Então... A gente conversa tanto aqui nos corredores, na cozinha e tal. É, a gente sempre se encontra aí, mas você nunca teve o prazer de ir lá, né? Eu nunca, tô precisando ir lá. Você precisa ir lá, você é minha convidada. Ah, que delícia, obrigada. É lá no Bixiga, na rua 14 de Julho, número 90, na Bela Vista, né? Nós temos a padaria e temos a cantina, que tem o rodízio de massa, antipastos, vem todos os tipos de... Bom, alguns tipos de carnes e todos esses antipastos, vem tudo. Que delícia. É bem legal, vem um dia lá. Quem é que não gosta, né, daquela cantina tradicionalíssima? Leva o nenê lá também. Vou levar, os dois. Leva lá, leva os dois. O filhinho adora um macarrão com molho branco. É tudo feito à mão, bem legalzinho. Ai, que delícia. É uma padaria bem típica italiana, né? Não é, não tem café, entendeu, pra tomar lá, é padaria italiana, né? Antipastos, aquelas linguiças. Os pões recheados maravilhosos. Os pões recheados. Aquela delícia que a gente encontra, que as mamas fazem, né? É, o pão de linguiça, pão de azeitona, pão de berinjela e tudo mais. Tudo que a gente quase não gosta, né, Bantinho? É verdade. Delícia. Com certeza eu vou. Obrigada pelo convite, viu? Vou deixar o telefone pra vocês também. 3105-3215. 3105-3215. Obrigada, você arrasou. Muito obrigado. Olha, eu não sei escolher qual tá mais gostoso. Eu vou deixar pra você em casa fazer essa eleição. Eu gostei dos dois, estão maravilhosos. Obrigada, doutor Chuli. Até a próxima, viu? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo.